Eu tô com sintoma de dengue, bicho. Eu tô com sintoma de dengue, deixa eu... Eu tô com dor no... o huracã me atropelou e eu tô com sintoma de dengue, deixa eu... Meu Deus, meu Deus. É que vai jogar com quem hoje? É dramático hoje. Ó, vocês não estão com dengue não, mas lá em São Paulo tem gente com dengue, tem jogador com dengue, olha só. Paulo Guerreiro, do Corinthians, foi o primeiro a ter a confirmação da doença. O artilheiro corintiano já ficou de fora da partida das quartas de final contra a Ponte Preta e é ausência confirmada na semifinal contra o Palmeiras e em outros dois jogos. E lá no Verdão, o Eds Egipte também atacou, deixando no estaleiro o goleiro Aranha. No Santos, o Mosquito fez a terceira vítima entre os times semifinalistas do Paulistão. O meio campo Léo Cittadini, de apenas 21 anos, também foi picado e pegou dengue. As autoridades de vigilância sanitária já agendaram uma visita ao centro de treinamento do Corinthians nos próximos dias. E o mesmo deve ocorrer nos locais de treino de Santos e Palmeiras.